O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. São 103 mil espécies animais e 43 mil vegetais. E por que não usar isso a favor da nossa agricultura? Por isso, o Programa Nacional de Bioinsumos vem para incentivar o setor com pesquisa e uso da flora e fauna contra pragas e doenças, fertilidade do solo, processamento e pós-colheita na agricultura, pecuária, sistema florestal e até aquicultura. O Ministério da Agricultura lançou o Programa Nacional de Bioinsumos em uma live nesta semana. Essa tecnologia não serve só para os agricultores da agricultura orgânica. Ela é para todos os agricultores brasileiros nos mais diversos modelos de produção. A economia que o Brasil poderá fazer, aprimorando e caminhando cada vez mais para esse tipo de agricultura, será enorme. Mas você sabe o que são os bioinsumos? Vamos lá. Bioinsumo é aquele produto que tem como base fungos, bactérias, micro-organismos de origem vegetal ou animal, que ajudam a lavoura a combater as pragas de forma natural. Temos muitas soluções por aqui. Controle de pulgão no trigo, doenças e pragas dos cítrus, nematóides, percevejos e lagartas na soja, lagartas do milho, broca do cafeiro, promotor de crescimento em arroz, em hortaliças contra a traça do tomate, pra mosca da fruta em uva e em doenças da cana. A aplicação, mais recentemente, vem sendo feita até por drones. E esse mercado só cresce no Brasil. Vamos dar uma olhada? São 265 defensivos biológicos registrados no país. 10 milhões de hectares já são cultivados somente com controle biológico. 40 milhões de hectares com bactérias promotoras de crescimento. E tem mais um dado. Esse mercado tem movimentado cerca de 1 bilhão de reais por ano aqui no Brasil. Em entrevista pela internet, o CEO da Corim Agricultura e também presidente da Câmara de Agricultura Orgânica do Mapa conta que participou ativamente da elaboração do plano. O Programa Nacional de Bensumos descortina um universo fantástico, gigantesco de possibilidades do desenvolvimento de produtos e de ideias, de conceitos que passam a ser implementados visando uma agricultura sustentável. E seguramente a agricultura orgânica, essas agriculturas, elas oferecem uma base, um exemplo. A gente chama de um benchmarking importante para que uma agricultura mais sustentável se estabeleça no Brasil e no mundo. A empresa do interior de São Paulo fabrica 200 mil litros por mês de biofertilizantes e acredita que o respeito à natureza é fundamental para expandir ainda mais o setor. Nós temos que entender os limites das coisas, não é, Elisa? No sentido de que também pensar assim, ah, porque a biológica também posso fazer sem nenhum tipo de controle, como se nada pudesse acontecer a partir disso, mas é claro que qualquer excesso tem o seu preço. Que nós possamos criar mecanismos e sistemas produtivos em acordo com esses princípios e conceitos e funções que a natureza desenvolve há bilhões de anos e que tudo isso que vem acontecendo, do ponto de vista desse entendimento biológico, vai favorecer essa compreensão e a capacidade nossa de utilizar essas situações, essas ferramentas de uma forma muito mais adequada.